Jogos em mídia digital para Playstation 4, Playstation 5, Xbox One e Xbox Series com melhor custo-benefício é na Cisney Games. Links na descrição. Vou passar essa notícia para vocês e também a maior promoção do final de semana, com milhares de jogos no melhor preço e assinaturas também. Então deixa eu começar, vamos clicando aqui embaixo no gostei, isso ajuda demais o canal, se inscreve se você é novo aqui para não perder nenhum vídeo, ativar o sininho para ser notificado, se coloca todos no YouTube e não manda os vídeos novos para vocês, são vídeos aqui no canal todos os dias. Pois bem galera, estamos falando muito recentemente sobre Spider-Man, afinal Spider-Man e o atual, a versão Remastered, chegou esses dias agora, na última sexta-feira, no caso dia 12, no PC. E vem fazendo sucesso, a Sony já está demonstrando interesse de colocar alguns exclusivos seu que já tem um tempo que lançou no Playstation, também no PC, visando, claro, mais lucro, mais dinheiro e mais jogadores também. Beleza? Até aí, beleza. Após o Spider-Man atual chegar no PC, isso deu a possibilidade dos datamanners descobrirem nos códigos fontes do Spider-Man no PC, que tem uma versão nova do Spider-Man para lançar. E que inclusive essa versão nova com certeza vai ser free to play, um modo grátis do novo Spider-Man. E o novo Spider-Man é o Spider-Man 2, que para quem não sabe, já foi anunciado pela Sony e tem esse trailer como vocês podem acompanhar de fundo, o Spider-Man 2 é existente. Ele vai lançar e vai ter um modo grátis, exatamente. Isso já vazado pra gente, né? Então eu vou comentar aqui sobre isso e tudo mais. Sei que algumas pessoas vão reclamar, pô, Spider-Man tem que manter a origem, o single player, a campanha, agora trazer modo online já vai estragar o jogo e tudo mais. Mas não, cara. Vai ser separado. Vai continuar tendo ali o single player normal, com aquele mesmo esquema que a gente tem hoje na jogabilidade e tal. Claro, bem mais inovado. E vai ter um modo online, que inclusive esse modo online vai ser grátis. E olha só o que eu vou passar pra vocês, ó. Spider-Man 2 deve ter um modo cooperativo segundo informações. Spider-Man 2 será o primeiro game do Aranha que chegará para o PlayStation. Aliás, durante o teaser de revelação do jogo, podemos ver Malice e Peter em ação quando uma figura surge no escuridão, que é o Venom, né? Desse modo, com o lançamento de Spider-Man 1S para PC, um usuário chamado DeniWetthump, acho que já falei certo agora, descobriu uma pasta oculta no jogo com o nome de Multiplayer Spider Peter Parker, superior a Spider-Man Malice Morales. Indicando um possível teste do estúdio de um projeto que já está pronto para ver como a mecânica vai se comportar com os dois personagens usados ao mesmo tempo. Então, seria mais ou menos assim esse modo cooperativo online do Spider-Man, que é do novo Spider-Man, do Spider-Man 2. Isso foi descoberto no Spider-Man 1, após ele ir para o PC. Porque, cara, quando o jogo vai para o PC, os caras conseguem abrir pasta do jogo, conseguem ir no código fonte e descobrir algumas coisas ali que não era para ser divulgado. E ali já foi dito que vão ter esse modo no próximo jogo. E esse modo cooperativo teria como dois personagens usando ao mesmo tempo, né? Que seria ali o Peter e tal. E o outro. Mano, pensa, tanto que seria da hora, mano. Muita gente vai reclamar porque Spider-Man devia ter só a campanha, mas, cara, vai ter a campanha, mas vai ter esse modo separadamente. E quem não sabe, o Spider-Man 2 vai ser lançado no ano que vem ainda. Provavelmente no começo do ano que vem. Né, basicamente. E aqui, ó, diz que a gente vai controlar duas versões do Homem-Aranha. Exatamente, nesse modo, duas versões. Isso ainda não foi confirmado pela Sony, viu, galera? Isso aqui foi vazado. Vou até mostrar para vocês as imagens, ó. Esse aqui que é o usuário. Vou abrir a imagem para vocês, onde explica aqui, ó, a imagem que ele descobriu dentro da pasta do Spider-Man. Que vai ter esse modo COOP, que é o cooperativo, com dois personagens. Olha lá. Peter Parker e o outro aqui também. Certo? É... Galera, agora a gente vai esperar. Pode ser que tenha esse modo, pode ser que não tenha. Eu estou trazendo aqui a notícia para vocês, porque é algo assim que, tipo, se está dentro do jogo, acabou que deve ser que está nos planos. Se está ali dentro do jogo. Mas se vai virar realidade, a gente ainda não sabe, né? Estou trazendo aí a notícia para vocês, mas, cara, pensar bem seria muito bom. Então está aí o que vocês acharam, comenta aqui embaixo. E por falar ainda de Homem-Aranha e de Spider-Man, vocês sabem que está no PC, já falei aqui, né? Parece que a gente vai ter a versão dele no PC Game Pass. Olha só isso, galera. Marvel, Spider-Man Remastered deve ser o próximo jogo chegando no Game Pass. E isso não é um teste. Você não leu o título errado e não está sonhando. Sim, tudo indica que o Spider-Man Remastered deve ser o próximo jogo chegando no Game Pass, sendo a versão de PC do serviço de assinatura da Microsoft. O Game Pass, ele tem no PC e é o PC Game Pass. Serviço de assinatura, você paga o valor X e tem vários jogos ali. E o jogo recém-lançado e ainda chegar no serviço, cara, vai expandir para mais gente e com certeza um custo-benefício melhor. Porque ali a pessoa está pagando uma assinatura que, além do Spider-Man, ela vai estar jogando vários outros jogos, né? E como não é segredo, na semana passada o jogo está aí. E agora chegando, o Spider-Man vai ser topíssimo. E recente também foi dito que vai chegar também o Death Stranded no PC Game Pass. Então o pessoal que está no PC, cara, está na vantagem muito boa. Muitos jogos aí de outras plataformas chegando e além de ter o serviço lá que proporciona essa vantagem para muita gente, né? De certa forma, está a informação e é o próximo jogo com certeza. E como isso foi descoberto? Simples. Após o Death Stranded ser divulgado que vai chegar no PC Game Pass, ali na imagem mostra algo bem interessante. E a própria Microsoft falou, e tem outro jogo por vir. Como uma forma de mistério para a galera descobrir. E está bem claro, se liga na imagem. Olha aí, galera, claramente dá para ver, ó. PC Game Pass e ali tem o símbolo da aranha. Cara, meio óbvio. A própria Microsoft falou, tem outro jogo grande por vir. E deixou esse mistério para a galera descobrir. Mano, está fácil descobrir. O Spider-Man chegou esses dias no PC e agora no Game Pass. Está simples de entender. E por fim, galera, passando para vocês a maior promoção de final de semana lá do site. O link dessa categoria com todos os jogos que eu vou mostrar para vocês bem rápido da promoção está o primeiro aqui na descrição. Abrir a descrição do vídeo, apertando o primeiro link, vai dar de cara com essa categoria que tem três páginas de jogos. Com um monte de jogo aqui. Eu vou passando meio rápido para não enrolar tanto. Mas tem Tomb Raider, Mad Max, todos nesses valores que vocês podem acompanhar. Todos são primárias, você joga na sua própria conta, normal, tá? Nistar Speed Payback, Tekken 7, Mortal Kombat XL, Resident Evil 7, Assassin's Creed Odyssey, Devil May Cry HD Collections, God of War 3 Remastered, Outlast 2, Resident Evil 4, Street Fighter... O Street Fighter não, tá? Eu tenho que tirar aqui. Shadow of the Tomb Raider, Batman Collection, Dying Light, o primeiro, Jump Force, Resident Evil 3 Remake, Sniper Contract, Devil May Cry 5, Dragon Ball Z, Karot, Elaine Noir. Nesses preços de jogos, a maioria é entre 50 a 100. Naruto, Red Dead 2, Resident Evil 2 Remake. Passando aqui, tem mais jogos também. Doom Eternal, Neo 2, Call of Duty World 2, Call of Duty Modern Affair, Crash Nitrofield, Crash Corrida, GTA 585, Spider-Man, Marvel, Mortal Kombat 11, Assassin's Creed Valhalla, Call of Duty Cold War, Cyberpunk, The Last of Us Part 2, Mafia Thriller, Spider-Man Miles Morales, PES 21, Seafood, DayZ, Kena, Resident Evil Village, Ghost of the Sushima, Far Cry 6, FIVA 22, A Plus, Essential, Call of Duty Vanguard. Passando aqui, tem mais games, como o Dying Light 2, Grand Turismo 7, Elder Inc., GTA The Trillers, o recém-lançado, né? Horizon Forbidden West, o Call of Duty Modern Affair 2, a pré-venda pra quem já quer reservar a pré-venda do Modern Affair 2. O Fio 23 também é a pré-venda pra quem já quer reservar, o jogo chega em setembro. E também a pré-venda do God of War Ragnarok, mais barato também. Todos os jogos mais baratos, todos na sua própria conta, esses três jogos estão em pré-venda pra quem quiser já adquirir e receber no dia do lançamento. Tem a Gameflix, o plano de 12 meses que joga qualquer jogo, fora os lançamentos, por 200, um ano, muito barato. Os planos Plus mais baratos, todos na sua conta, por um ano, tanto a versão de PS5 quanto a de PS4. E a Gameflix, galera, tá mais barata agora. Mais barato, o que já era barato tá mais barato agora. A Gameflix você pagou uma vez, mais barato que um jogo, e você vai jogar o ano todo despreocupado sem comprar jogo nenhum. Você vai jogar jogo antigo, atual, os lançamentos e os próximos também, cara. Vale muito a pena. A Plus, por exemplo, é o que tem pra jogar, que é 20% de jogo bom e a maioria não é jogo que ninguém liga. Aqui na Gameflix, você vai escolher a D do jogo que você quer jogar. E é qualquer jogo, e até lançamento, cara. E é mais barato ainda. Compensa demais. O plano de 6 meses agora tá 180 e o de 12 meses abaixou ainda mais. Melhor preço de todos. Nunca teve esse preço. Lembrando que esse preço da Gameflix é só até o dia 24 agora desse mês. Então vamos correr. A Gameflix 12 meses tá por 270, tá? Em resumo, são todos esses jogos que você pode printar com calma pra olhar. Esses, esses também, mais esses e a Gameflix nesse preço aí, tá bom? Fechando o site, galera. Tem como fechar no cartão até em 12 vezes. Piques e boleto pelo site mesmo e recebe pelo seu cadastro, o WhatsApp que você coloca lá. Tem que ter um cadastro com seus dados pra fechar pelo site. Adiciona o carrinho, finaliza a compra. Aqui, ó, quando tiver no carrinho, vocês vão colocar esse cupom aqui, ó. Mídia Digital junto com a música, assim, assim, igual o Zintar, aplica. Porque aí você não vai pagar a frete. Finaliza, escolhe o mês de pagamento em todos e efetua. E você vai receber o seu game no próprio WhatsApp ou no e-mail cadastrado, tá? Se quiser tirar dúvidas, só chamar nesse número aqui no WhatsApp ou apertar nesse ícone aqui, ó, e iniciar sua conversa e tirar sua dúvida lá, beleza? Enfim, galera, vamos correr, aproveitar as promoções do final de semana. Tá bem complexo, tá bem grande. E valeu a todos que assistiu. Tamo junto e falou, galera. Até o próximo vídeo. Fui!